Antes do coro e do mar e do mar, caros compatriotas, angolanos e angolanas, uma, boa noite e sejam todos bem-vindos. Estamos no terceiro ato de comunicação sobre o processo de compagem de votos, saímos das ordens de 24 de agosto de 2022, para aferir a plenariedade dos resultados. Perante a inconformidade dos resultados denunciados pela sédia e aqueles que recebem a contagem claravel da unida, sustentados em águas cinza, recolhidas das assembleias de voto em todo o país, cumpra-nos informado que, sua assistência, o engenheiro Adalberto Passos Jr., candidato da Presidente da República, vai proceder à leitura de uma importante demoração, a vossa especial avisa. Aplausos 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 E aí Nas ruas, nas aldeias e nos milhares de quilómetros percorridos pelo país. Nesses encontros, conhecemos jovens que anseiam por uma oportunidade de trabalho. Conhecemos mães que choravam por não terem comida para alimentar os seus filhos. Vimos bebês famintos que apelam até o mais insensível ser humano. Enfim, vimos um país que se degradou profundamente por consequência da má governação, ambição e insensibilidade daqueles que administram a coisa pública. Tudo isso reforçou o meu empenho pessoal, das mulheres e dos homens do meu partido e de todos os parceiros da Frente Patriótica para o Movimento da Mudança, para um futuro de esperança, pelo melhor para o povo angolano. Angolanas e angolanos, sabíamos dos desafios que este partido-estado iria colocar no caminho do movimento para a mudança. Sabíamos que os nossos adversários políticos lutavam pela sua sobrevivência política. O país acompanhou os ataques multiformes, até a exaustão a que fomos sujeitos. Contudo, com a força do povo resistimos. E vamos fazer história, porque a soberania pertence ao povo. Assim estabelece o artigo 30º, ou melhor, o artigo 3º da Constituição da República de Angola. Angolanas e angolanos, o partido-estado teima em não compreender que a soberania pertence ao povo. Quem confere poderes para governar é o povo, através do voto nas urnas. Significa que os partidos políticos e o grupo de pessoas não podem e não devem subverter a vontade do povo expressa nas urnas. Para proteger o voto do povo, do assalto daqueles que ainda não entenderam o conceito de democracia, porque não a praticam, criamos um sistema de escrutínio paralelo, que com base nas atas síntese em nossa posse, recebidas legalmente pelos nossos delegados de lista. As discrepâncias dos mandatos atribuídos à UNITA pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE, são brutais, comparadas aos que resultam do escrutínio das atas em nossa posse e, como é óbvio, em posse da Comissão Nacional Eleitoral, que as produziu e as afixou. Exemplos Círculo Eleitoral Provincial de Luanda Das atas síntese em posse da UNITA, que correspondem a 99,9%, A UNITA obteve 1.417.447 votos, 70%. Correspondem a 70% dos votos, contrariamente a 1.230.213, que corresponde a 62,59% dos votos que a CNE atribui à UNITA. Constata-se uma diferença de 187.234 votos, a que corresponde um acréscimo de mandatos para a UNITA. Círculo Provincial de Moxico Não obstante a contagem paralela não ter ainda terminado, são de assinalar os seguintes factos. A Tendo a Comissão Nacional Eleitoral já escrutinados 95,22% dos votos validamente expressos, nas urnas, atribui apenas 45.058, que correspondem a 26,62% dos votos para a UNITA. Porém, a UNITA escrutinou até ao momento 79% dos votos vertidos nas atas síntese e apurou 61.378 votos, a que corresponde também uma diferença de mandatos. Curiosamente, da atrapalhada da Comissão Nacional Eleitoral, atribui-se dolosamente um mandato apenas à UNITA, quando o correto seriam dois mandatos. Círculo Eleitoral do Kwanza-Sul A Comissão Nacional Eleitoral escrutinou 99,98% dos votos e atribuiu ao MPLA 233.160 votos. Porém, a UNITA escrutinou 100% das atas síntese e apurou 154.628 votos para o MPLA. Constata-se uma diferença de 78.532 votos. Votação abusiva e ilegal. Hoje, dia 26 de agosto, 48 horas depois do termo da votação em todo o território nacional, curiosamente, ainda se vota no México. Nas Assembleias nº 74,29, ou melhor, 7.429 no Cazombo e 7.444 em Lumbala, Caqueng. Face a esta realidade, fática e verificável, não existe a menor dúvida em afirmar com toda a segurança de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto. O MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto, pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNE. A UNITA e os seus parceiros do Movimento para a Mudança agradecem profundamente às angolanas e aos angolanos pela forma massiva, responsável, cívica e patriótica como responderam, desde a primeira hora, ao apelo para a mudança e ocorreram as urnas de voto. Apelamos a todas as angolanas e a todos os angolanos a manterem-se calmos, serenos e confiantes na direção da UNITA, na esperança de que, pela força do vosso voto, concretizaram a tão almejada alternância. Finalmente, a direção da UNITA desafia a Comissão Nacional Eleitoral. Em nome da verdade, a aceitar a estruturação de uma comissão com participação internacional para ser feita a comparação das atas síntese em posse da Comissão Nacional Eleitoral com as atas síntese em posse dos partidos políticos. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigado. 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 Obrigado.